Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Uma Roça do Coração. Aqui quem fala é a Natália. Vim mostrar a atualização pra vocês dos periquitos, né? A reprodução. Nasceram quatro periquitinhos, né? Eu já mostrei aí pra vocês. E agora eles já estão saindo do ninho, olha só. Esse aqui, ó. Pra eles não abrirem, tá? Aqui estão os pais, ó. É esse azul e essa verde. Esses dois aqui, ó. Olha aí que coisa linda. Já saiu do ninho. Um princesa. Ô princesa. Deixa eu ver se eu consigo pegar eles pra você. Peguei umzinho aqui pra vocês verem melhor. Depois eu vou tentar pegar os outros. Tá aqui me odiando, me xingando. Ó. Coisa linda. Já limpei os pezinhos, já mostrei pra vocês. Esse aqui parece o arco-íris. Ó. Barriga azul, verde, amarela, branco. Sempre, gente. Segura os dedos longe do bico, tá? Tem uma força tremendo. Olha que coisa linda. Bem formadinho. Olha a asinha, cinza. Ainda não dá pra saber se é menino ou menina, tá? Mas esse aqui é um deles. Vou mostrar pra vocês os outros. Ó, abrindo o linho aqui, ó. Dá pra vocês verem. Vamos assombrar bem. Esse aqui, ó. Até eu mostrei pra vocês abrindo porque é muito igual. A outra aninhada nasceram dois muito parecidos. Esse também. Só que esse aqui não tem barriga arco-íris, tá vendo? Barriga amarela. Mas muito parecido com a mãe. A mãe amarela das costas verdes, ó. A mãe é verde bonito. Tá aqui me odiando, né? Querendo me morder. Gente, falando em morder, bicar. Muito cuidado, tá? Em dar periquito pra criança. Eles têm muita força no bico, arranca pedaço. Os meus são mais tranquilos porque eu pego eles na mão desde... Da criação, desde o nascimento. Vocês podem ver aqui no canal. Vários vídeos. Então, eu tento tratar eles da melhor forma pra que... Ó, ó. Ó a brabeza. Olha a brabeza. Olha o ódio no coração, tá vendo? Ele belisca, mas ele não aperta. Como se fosse um carinhozinho de que não queria sair, né? Vou devolver. Aqui. Tem mais dois. Estou com a mão canhota. Alguém está me beliscando. Me odiando. Calma aí. Aqui está o terceiro. Esse eu mostrei pra vocês. O vídeo do periquito não lava o pé. Vou deixar na playlist ali. O periquito, quando fica no ninho, fica com os pezinhos sujos, tá? Quando eu fui limpar o pezinho dele, percebi que o pé, no caso esquerdo aqui, tava preto. Granguenado. Passei uma pomada. Cicatrização. Mas, pelo estado, eu já imaginava que ele fosse perder o pezinho. Não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, ó. Ele é lindo. É igualzinho o pai. Branco com as costas azul. Muito bonito, não é? E mesmo com essa deficiência, como ele acabou perdendo o pezinho, como vocês podem ver. Ele é muito esperto. Foi o primeiro a sair do ninho. Já come pãozinho no fundo da gaiola. Né, meu filho? Come raçãozinha. Eu ainda não sei se ele vai voar. Não sei se ele vai ter, se ele conseguir voar, ele vai ter equilíbrio no puleiro. Mas, de qualquer maneira, ele se vira muito bem, tá? Se alimenta. Fica mais fora da casinha do que dentro. Como eu te falei, come os pãezinhos, come as coisas. Isso é muito importante. Mas, vamos acompanhar aí. virando muito bem. Né, meu filho? Mostrar o próximo. Mais novo. Esse aqui é o mais novo. Nasceu por último, né, no caso. Como eu já expliquei aqui. E vou deixar na descrição a playlist. O periquito coloca o ovo de 3, 3 dias, mais ou menos. E depois eles vão nascendo com intervalos diferentes. Isso possibilita que a mãe trate. E eles vão... Por isso que eles vão saindo aos poucos. O papinho tá cheio. O periquito come muito, tá, gente? Acabei de comprar aí um sacão aí de alimento pra eles. Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo de alimentação. Igual eu falei, Toda semana, ó. Eu tiro pra limpar, tá vendo? Ó como é que fica. Esse aqui não tem perigo de voar. Ó como é que fica o pezinho. Isso aqui são restos de pés, ó. Eu tenho que umedecer pra tirar. Porque a mãe não consegue tirar. E pra não atrofiar o pezinho. Esse aqui, espero que seja um lutino. Ficou totalmente amarelo. Tá bem bonito. Tá me odiando aqui. Mas tem um azul, acho, aqui, vindo. Ou verde, igual a mãe. Mas, de qualquer maneira, é lindo e não importa a cor. São todos bem-vindos. E a gente já tá se preparando aí pra aumentar o espaço deles. Hoje eu acho que eu tenho 19. Ó o ódio. Olha o ódio no coração, gente. Pra que tanto ódio? Ainda vou dar banho em você. Melhor limpar seu pé. Sei que você não gosta. Sei que você não lava o pé. Mas eu tenho que te ajudar. Tá bom, galera? Então, esse aqui, eu vou limpar o pezinho. Mas antes aqui, eu vou mostrar pra vocês como que o azulzinho... Olha lá, ó. Como é que ele fica no fundo da gaiola, ó. Eu botei o nome dele... Tá entrando? Botei o nome dele de pirata. Perna de pau. Né, meu filho? Ó, eles adoram pãozinho. O outro tá ali, ó. Puleiradinho. E tem outro mais clarinho que já entrou. Eles adoram pão. Pão pra botar pra eles tem que ser dormido, tá? Pode ser pão fresco e não tem que descansar o fermento. Então é isso, meus amigos. Quem gostou, deixe seu like. Espero que... a oportunidade que vocês terem me dado de estar no meu canal tenha sido válida. Sou muito grata a todos vocês. Tá bom? Agradeço a todos pela visualização, pelo joinha. Vou aqui limpar o meu amiguinho. Tá aqui bicando. Então, se inscreva aí e até a próxima. Ah, e não esqueça que todos nós juntos somos mais fortes, tá bom? Um grande abraço da Natália de Uma Roça no Meu Coração.